Olá pessoal Ednei Pinheiro aqui seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como que vocês podem investir em criptomoedas né como vocês podem comprar criptomoedas qualquer criptomoedas vocês podem comprar tá bom utilizando essa plataforma aqui que é a Binance certo se você ainda não tem conta na Binance o primeiro link aqui embaixo descrição você pode clicar e criar a sua conta na Binance do zero tá bom então como vocês podem ver a Binance ela tem taxa zeros né para pares que tem brl por exemplo você vai comprar por exemplo xrp brl você não paga nenhuma taxa se você vai comprar Bitcoin brl se não paga a taxa BNB brl né Binance com brl se não paga taxa se você vai comprar no Bitcoin brl né brasileiro você também não paga a taxa certo então já é uma grande vantagem certo e você também consegue ter uma poupança até de 4,5 por cento ao ano utilizando a Binance Olha só também quando você faz saque e depósito em reais você não paga taxa Olha só a gente já tem várias facilidades aqui né que essa plataforma oferece que essa plataforma fornece para nós né que somos cliente dela e tem mais até olha só se consegue comprar Bitcoin Olha só fazendo depósito via transferência bancária e pics tá bom você consegue fazer depósito através do pics tá bom então link aqui embaixo descrição para quem não tem conta na Binance e quer criar a sua conta certo primeiro link aqui embaixo mas vamos lá como que você pode comprar uma criptomoeda aqui na Binance depois de criar sua conta lá tudo né vai fazer a verificação verificação não demora 40 minutos meia hora você já tenta verificação feita se você enviar todos os documentos né que de fato é pedido se você fizer tudo nos conforme você pode vir aqui na aba de de trade né e você pode operar algumas criptomoedas por exemplo você pode aqui no clássico Ah né e você vai ter essa janela aqui que vai abrir seguinte pessoal isso daqui eu já fiz um outro vídeo explicando passo a passo como utilizar a Binance tá bom já fiz vídeo passo a passo utilizando como utilizar Minas eu geralmente a gente nem utiliza aqui o app o app o web app né que aplicação do site em si utiliza mais aplicação que tem para computador e também tem aplicação para o Android e para iOS para quem utiliza aí por certo mas aqui na mina se você quer investir em criptomoedas elas têm cara maior parte das criptomoedas que os inclusive as que são adicionadas no mercado tem ela uns pede né que tomou as novas também tem aqui na a Binance mas vamos lá como que você pode investir imagina que você quer comprar Bitcoin com BRL né BRL porque você vai ter desconto né se não vai pagar taxa então imaginei que a gente vai comprar Bitcoin o símbolo do Bitcoin é btc você vai colocar btc e o símbolo BRL no real é BRL você vai colocar BTC BRL e olha só aqui já tem BTC BRL clicou aqui né eu até vou tentar mover isso daqui consigo acho que não consigo mover quando é quando o aplicativo é web mas lá no aplicativo no programa mesmo para computador você consegue mover sei lá eu quero comprar um Bitcoin eu vou colocar aqui eu quero comprar um Bitcoin tá bom suponhamos que isso que eu quero fazer um Bitcoin tá aqui tá mais ou menos é 265 mil reais nesse momento eu vou comprar com 265 mil reais e eu posso clicar aqui em comprar tá bom e feito isso como não tem eu tenho 265 mil reais na conta né essa hora eu não vai ser executado inclusive deve estar dando algum alerta aqui nessa região que eu simplesmente não tenho essa quantia na conta né mas sei lá se eu fosse comprar Bitcoin seria clicar em comprar não e quando você quer vender a mesma coisa eu tenho um Bitcoin se eu não quero vender um não quero vender tudo eu quero vender sei lá metade quero vender 0.5 vou colocar aqui 0.5 0,5 e vender 0,5 20 com eu tenho um eu vim de 0,5 continuo com 0,5 entendeu mas eu não tenho como mostrar isso para você agora porque eu de fato ainda não tenho como que eu posso dizer não tento dessa quantia na minha conta entendeu mas sei lá vamos dizer que eu quero comprar a um viada quero comprar a da BRL não sei se tem a BRL aqui até tem que geralmente utiliza o euro dólar quando eu quero comprar algum ativo a BRL é um gráfico que fui lançar essa semana né para a BRL e acho que foi só foi adicionado essa semana aqui olha só só foi adicionado essa semana então gráfico ainda tá tá se formando entendeu o preço ainda tá para preço para BRL ainda tá se formando mas vamos ver a da OSD o SDT o o SDT deve ser melhor para a gente olha só para o SDT já tem um gráfico muito mais com muito mais torno né a gente já consegui lhe fazer uma melhor leitura do preço né Olha só se eu fosse comprar a da OSDT eu colocaria aqui né eu quero comprar uma área não é um nada um cardano um toque né uma unidade desse desse cripto ativo e clica em comprar e eu posso fazer compra na área dessa forma uma outra forma também muitas vezes os ativos eles vão não vão ter nem BRL nem o SD mas se podem pesquisar por BNB que é Binance coin tá bom se podem pesquisar por exemplo a da Binance coin podem também utilizar esse ativo para conseguir comprar sei lá suponhamos que você quer comprar você quer comprar a da a da Bitcoin mas você não tem não tem nada você pode vir aqui nessa aba escolher por exemplo eu quero converter todo o dinheiro que eu tenho na minha conta que tá em em reais para bitcoins e coloca quando você quer converter entendeu eu não uso reais aqui quando eu tô pegando tanto é que podem ver aqui é disponível 0 BRL não tem nada de reais na minha conta tá bom ainda posso fazer essa conversão sei lá coloca aqui máximo vai aparecer o valor de Bitcoin e converter para bitcoins para conseguir utilizar bitcoins né é para conseguir de fato fazer trade utilizando Bitcoin por exemplo outra trans transformar tudo dinheiro que tem reais né converter para bitcoins certo pessoal eu acho que essa é a forma mais fácil que eu encontrei para explicar para vocês como investir em criptomoedas e essa plataforma ela é mundial não importa você tá até em Portugal tá no Brasil tá nos Estados Unidos na Angola Moçambique não importa se você essa plataforma suporte do país você vai fazer a verificação de identidade se for aprovado show você pode utilizar entendeu e sem contar que a vantagem de não ter minha taxa quando você vai fazer treino BRL utilizando BRL é muito mas muito boa é muito boa mesmo certo pessoal bom eu quero que você deixa aqui embaixo também todas as suas dúvidas alguma questão algo que eu não expliquei porque de fato não sei muito bem como que esse vídeo vai ser encarrado por vocês explica aí se eu deixei alguma coisa passar tá bom e eu posso fazer um outro vídeo explicando isso daí se eu achar que é muito importante tá bom e olha só também se inscreve no canal link da Binance aqui na descrição para que a sua conta 100 porcento gratuito certo é nem primeiro é isso pessoal tudo de bom e até o nosso próximo vídeo fui